Quando foi apresentada pelo ministro Paulo Guedes em 2019, a PEC 186 tinha como objetivo reduzir as despesas do governo. O meio para isso era basicamente o corte dos salários de servidores públicos, a suspensão de concursos e a redução do número de municípios do país. Com o recrudescimento da pandemia da Covid-19 e a necessidade de seguir socorrendo os brasileiros que caíram para a linha da pobreza, a aprovação da PEC 186 passou a ser usada pelo governo como condição para conceder novas parcelas do auxílio emergencial. Em acordo com a equipe econômica, o relator no Senado chegou a incluir na PEC um antigo desejo de Paulo Guedes, a desvinculação de recursos para a saúde e educação. Ao fim, a proposta foi aprovada no Senado sem essa desvinculação, mas com a garantia de que o recurso usado nas novas parcelas do auxílio emergencial ficará fora da conta do teto que limita as despesas governamentais. De qualquer forma, essa despesa extra será compensada via cortes de subsídios que o governo dá para empresas e incentivos a cidadãos, como abatimento de gastos com saúde e educação no imposto de renda. Na Câmara, o relator da proposta é o deputado Daniel Freitas, do PSL de Santa Catarina. Ele pretende levar a medida a plenário na quarta-feira. O deputado, que é da base do governo, está articulando a votação diretamente com o presidente Bolsonaro para garantir que a emenda seja votada na quarta-feira do jeito que saiu do Senado. Assim, pode ser sancionada pelo presidente ainda esta semana. Enquanto isso, os governadores estão se unindo para adotar medidas comuns de redução do contágio da Covid-19. O governador do Piauí, o Elton Dias, do PT, que preside o Fórum de Governadores, se reuniu hoje pela manhã com a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia Trindade Lima, e o ministro da Saúde, General Pazuello. O objetivo é encontrar formas que permitam aumentar a produção da vacina fabricada pela Fiocruz e melhorar a distribuição em todo o país. O Fórum de Governadores deverá se reunir também até quarta-feira e definir as medidas conjuntas a serem adotadas pelos estados para a contenção da pandemia.